Este barco vai, vai lendo a vida, de porto em porto, este barco vai, vai lendo a vida, de porto em porto, este barco vai. Essa é a despedida do Barco Pai, da comunidade Cantagalo, que tá vinculada a Itamaraty, município do Amazonas. Então, aqui é a comunidade, essa galera aí, aqui é Augusta, e aí, beleza? Beleza. É filme. É? Beleza. É, quero filmar a nossa despedida da galera. E aí, ali, estão o pessoal da comunidade, agradecendo a gente, porque, pô, trabalho imperdível, né? Entendendo geral aqui, tudão. Essa comunidade é muito maneiro. Olha lá, molequinho, pulando, desce em cima. Chegar ali pertinho pra filmar melhor. É. É.